em tela dividida, vamos saber das ofertas de hoje da Mara Imóveis ao vivo aqui no Super Manhã, ao vivo também pra quem tá no Facebook, bom dia Carlos. Bom dia, meu amigo Santos, bom dia ouvinte do Super Manhã Santa Cruz, é verdade, tô no centro de Santa Cruz, na Praça Coronel Ezequiel, mais precisamente na Mara Imóveis, uma das maiores redes de loja que mais cresce desde Santa Cruz, se expandiu pra região trairia, depois pro Rio Grande do Norte e não teve mais fronteira, entrou na Paraíba, já vai entrar em Pernambuco e por aí vai. É a Mara Imóveis, que tem móveis e eletrodomésticos, tudo que você precisar na sua casa, da lâmpada até aquele sofá, aquela geladeira, o ar-condicionado, tudo que você precisar, tem na Mara Imóveis, inclusive, brinquedo também, não é brinquedo não, brinquedo de verdade você encontra aqui na Mara Imóveis e tem o saudão das crianças, pra você que comprou o seu presente, mas não podia comprar um melhor, no período deu pra criança se aquietar, mas tem um saudão aí pra aproveitar. É assim, Marcelinho, bom dia. Muito bom dia, Carlos Marcel, muito bom dia, Alex nos estuda e muito bom dia a você que dá o privilégio de, nesse momento, parar um pouquinho pra escutar o flash comercial aqui da loja Mara Imóveis, nesta terça-feira, sabe o que se comemora na terça-feira hoje, dia 19, Carlos Marcel? O dia da oferta. É o dia da inovação, olha só, e a loja Mara Imóveis casa perfeitamente com essa data, ontem se comemorou o dia do médico, aqui mando um abraço pra minha irmã que é médica, inclusive, muito bem já reconhecida, apesar de ser jovem, tenho certeza que ela tem um futuro muito brilhante pela frente, deixa aqui meu abraço que eu falei pra ela, viu, que ia dar esse alô e eu vou compartilhar depois o link da entrevista pra ela ver que eu realmente dei o abraço. Mas Alex, mas você que tá em casa nos ouvindo, hoje mais uma terça-feira muito especial, Carlos Marcel já fez uma bela entrada aqui, né, da nossa, do nosso flash comercial, mas muito bem, hoje ainda continua o saudão das crianças e claro, a gente vai trazer aquelas três ofertas sensacionais pra vocês aproveitar sempre na melhor loja de imóveis elétricos, como Carlos Marcel falou, a gente já é referência em Santa Cruz, já virou referência no Trairi e a última loja que agora recebe esse privilégio de nos ter uma nova loja maraimosa, é a cidade de João Câmara, lá no Mato Grande, viu, Carlos Marcel, a gente já chegou com o pé direito, já estamos vendendo muito e graças a Deus, esse sucesso que é aqui em Santa Cruz, agora João Câmara pode aproveitar. E se você tem algum colega ou um amigo lá da região, avisa pra fazer uma visita, né, conhecer nossa loja e aproveitar nossas facilidades. E hoje, viu, Carlos Marcel, tô com uma expectativa boa, porque eu separei aquelas ofertas que o pessoal não precisa nem pesquisar, é só vir na melhor e aproveitar e já vou começar com tudo, viu, a primeira oferta, viu, Carlos Marcel? Pois é, é oferta, é promoção, são três que ele escolhe, assim, as principais, mas é a loja inteira, não tem como a gente falar num flash, né, flash já tá dizendo, é muito rápido, então são três ofertas pra chamar a sua atenção e chamar você pra loja, né, pra você que que ainda tem compras, ainda tem aí uma duas, três prestações que ainda vai pagar da compra anterior, não é, mas o negocio não dá certo, né, e se não der certo, aí negocia com essa figura aqui, porque não tem como você sair sem fazer a sua compra, não é assim? Vende muito lá em João Câmara, que vende barato ou vende barato, que vende muito? Ô, rapaz, aproveitando essa sua deixa, eu tava acabando de fazer um negócio, viu, Alex, demorou um pouquinho pra gente pra entrar, já fechou um negócio aqui num sofá, olha, o que não deu certo com a gerente, já deu certo com o dono, né, e essa mesma deixa, você que tá em casa pode aproveitar. Vamos começar, como eu falei, Carlos Marcel, com tudo e vou começar com o smartphone mais vendido do Brasil no momento, porque quando a gente fala em smartphone, é aquele mesmo, minha amiga, meu amigo, você que tá em casa, o celular de última geração que você pode comprar aqui na loja Mara Móvel, e não tô falando de qualquer smartphone, viu, é aquele de tela grande, é aquele com câmera boa, que quando você tira o retrato, o cabra que já fez fica até bonito, viu, Carlos Marcelo, é aquele zoom, é, fica legal, porque ele tem 48 megapixels de resolução, meu amigo Alex, que tá no estúdio, deve conhecer tecnologia, quando eu falei 48 megapixels, ele sabe que é uma câmera de altíssima resolução esse celular, e olha só o diferencial, pra você que tá precisando de memória, esse celular já acompanha 128 gigas, é isso mesmo, meu amigo Alex, que tá nos estúdios, é um celular com capacidade pra você botar aqueles vídeos de grande, de grande durabilidade, de grande duração, aquelas muitas imagens, até os documentos, porque tem muita capacidade interna pra você armazenar, olha só o preço desse celular, e na internet, sei lá, de 128 gigas, hoje é referência, né, do mercado da internet, você encontra em torno de 1.200 a 1.500 reais, mas aqui na loja Mara Móvel, celular de 128 gigas, e com 48 megapixels, por apenas, viu Carlos Marcel, se prepara, é preço pancada, é preço de gigante varejo, é, 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 verdade, 999 reais, você já leva seu smartphone com essa configuração top de linha, que eu acabei de anunciar, ou claro, se quiser parcelar, 10 parcelinhas de R$109,90, mas não para por aí não, viu, comprando esse lindo celular, pois você ainda leva de grátis um lindo fone de ouvido via Bluetooth, viu, para fechar com chave de ouro, a primeira oferta aqui pela Rádio Santa Cruz AM. Pois é, vem aqui na loja Mara Mansa, se você não pode estar trabalhando, se hoje você não tem tempo, não tem problema, porque tem um marézap, que você vê as ofertas, que você negocia com o vendedor, que você compra, e sem sair de casa, você paga também, então, do jeito que você está no seu sofá, do jeito que você está na sua cozinha, minha amiga dona de casa, pega o celular, faz a sua compra, paga, sem sair de casa, recebe o seu produto em casa, se for, no caso de imóveis, a montagem totalmente gratuita, e a entrega não se fala, não é assim? É muito bem, viu, Carlos, mas daqui uns dias a gente pode fazer essa dobradinha para ser os garotos propagando oficiais de amarelo, exatamente isso, você falou, todas as facilidades que ao longo desses 49 anos a gente foi vendendo e conquistando os clientes, a gente vai também se inovando, né, agora o Maré Zap veio para ficar, é o nosso canal digital, que estreita a barreira entre a loja física e você que está em casa, para você sempre ter mais comodidade e facilidades aí na sua casa. A segunda oferta, Carlos Marcel, essa a gente é líder disparado, é só mesmo para reforçar, é só mesmo para você ter a credibilidade que o melhor preço de imóveis é sempre aqui nas lojas Maré Móveis e traga a cozinha mais barata do Brasil, viu, Carlos Marcel? Alguns diferenciais dessa cozinha é porque ela já vem completa, quando eu falo completa, já é o L com balcão e um detalhe super especial é que ela já vem com vidro reflecta, é isso mesmo, minha amiga dona de casa, aquele charme, aquele glamour que você sempre sonhou em ter na sua cozinha, agora você pode pagar, é a alta tecnologia numa cozinha que você tem um preço sensacional aqui na loja Maré Móveis, porque a gente sempre trabalha com os maiores fornecedores do Brasil e hoje cozinha kits Paraná Versalhes com balcão e vidro reflecta, é o charme, é o diferencial, viu, Carlos Marcel? É, por apenas R$ 899 ou parcelinhas mensais de R$ 89,90, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira com você e hoje não vai ser diferente, na concorrência essa mesma cozinha já em oferta é R$ 1.100,00, aqui na Maré Móveis é R$ 899,00, é uma economia mais de R$ 300,00 que você já faz aqui na nossa loja e aproveita, como Carlos Marcel falou, tudo com entrega e montagem grátis e essa é só a segunda oferta, viu, se prepare para a terceira. Pois é, só com essa economia você já aproveita para comprar outro produto, aí você compra a vista, tem muita gente que não gosta de comprar no cartão, não gosta de comprar fiato, vai juntando o dinheirinho, o dinheirinho que você juntou, presta atenção na próxima oferta, deve ser aquela oferta, aquele produto que você está sonhando em comprar, mas está esperando uma oferta. Pronto, a oferta chegou. Chegou, chegou com tudo, chegou chegando, viu, Carlos Marcelo? Fechar com chave de ouro e tem tudo a ver nesse mês de outubro, que a gente ainda está em alusão ao Dia das Crianças, a gente está no Saldão das Crianças, você que já aproveitou as piscinas, um sucesso de venda às piscinas, também que você aproveitou também toda a linha de brinquedos com 15% de desconto, viu, Marcelo, vendeu muito brinquedo aqui a loja, viu? Até a gente sabe que tem um concorrente grande nacional aqui na cidade, mas os preços da maré botaram para atorar, se precisa pesquisar e com desconto de 15%, aí ficou muito melhor. Mas para fechar com chave de ouro, hoje nosso flash comercial, muito papai, muita mamãe ficou perguntando, Marcelo, entrega videogame novamente? Olha só que legal, videogame da marca Tectoy, novamente aqui na loja Maré Móveis, mais uma novidade para você que está em casa, videogame chegou, chegando, viu, Carlos Marcelo? Só aqui você vai encontrar esse videogame e alguns diferenciais dele é que ele já vem com 132 jogos, já vem com dois consoles para você não ter problema, porque se a criançada, um já está brincando, o outro pode brincar, é, os irmãos para não ter problema, já vem com dois consoles para não ter problema, já vem prontinho, é só chegar, instalou na sua TV, você já vai ter o seu videogame dos sonhos para a criançada não ter mais trabalho em casa, olha só, oferta ainda do Saldão das Crianças, videogame tec Tectoy por apenas R$ 299,00 ou parcelinhas mensais, Carlos Marcelo, de R$ 29,90, essa oferta não é nem para você vir correndo, é vir voando, aproveitar nas lojas Maré Móveis. Não precisa nem vir, peça pelo Maré Zap, que é mais rápido. É, pelo Maré Zap, que é mais livreiro ainda. Marcelino, muito obrigado pela sua participação aqui no Super Manhã Sada Cruz, os ouvintes com certeza agradecem demais, porque era aquele produto, era aquela oferta que você queria ouvir e o Marcelino acabou adiantando para você. Então, tem muitos produtos que estão em oferta, mas você tem que prestar atenção, que é enquanto durar o estoque. Então, você vem, vai no WhatsApp e manda o seu recado no Maré Zap para garantir o seu produto, porque muitas vezes a oferta é tão bombástica, que corre, tem muita gente que vem para cá, já faz a sua compra. Então, para você não perder o seu produto, vá lá no Maré Zap e já faça a sua reserva. Muito obrigado a você pela participação aqui no Super Manhã e até a próxima. Valeu, Carlos Marcel. Falamos tanto do Maré Zap, mas não dissemos o número, né? É muito fácil, o número é o 849-9802-3232. Anota aí o Maré Zap, que em algum momento você pode precisar. Também falar, Carlos Marcel, do novo cartão da nossa loja, que é o cartão Maré Gold com a bandeira Mastercard, viu? Que agora, se já era bom, ficou ainda melhor. Muita gente pergunta e eu vou responder ao vivo aqui na Rádio Santa Cruz. Como é que eu faço o cartão da loja Maré? Só basta vir com identidade, RG e seu número de telefone, cadastro sendo aprovado, viu, Carlos Marcel? Você já leva na hora toda a loja em até 12 vezes sem juros e não posso te deixar de registrar os abraços, porque senão casa ciumeira. Sábado a gente falou do pessoal da eposta e hoje, sábado, a gente tá aqui na loja, mas manda um abraço pra minha gerente Luciene, que abraça toda a equipe de vendas, a equipe do crediário e ao pessoal que faz essa família gigante, que é a família Maré Móveis. Beleza, valeu! Muito obrigado a você, mais uma vez, o pessoal lá da montagem, os motoristas, todo o pessoal que faz a Maré Móveis aqui de Santa Cruz, pela pela audiência que nos dá com essa parceria legal, Maré e Rádio Santa Cruz. A você Alex, obrigado pelo espaço no programa que é tão concorrido, mas você sempre deixa um espaçozinho pra gente falar de oferta, falar de promoção. Com apoio do Canidé e do Nenê, no volante, na direção, Carlos Marcel, a Maré Móveis para o Super Manhã Santa Cruz. Com você Alex!